O mercado hoje funciona do mesmo jeito que um jogo de xadrez, porém com algumas ressalvas. A principal delas é que o lado deles é quem dita as regras do jogo. Com isso, podem manipular os traders desavisados como bem entenderem. No final das contas, você acaba sem o resultado que aquele pessoal da internet disse que você teria de forma fácil e rápida. Mas e se eu te falar que existe uma maneira relativamente simples de reposicionar as peças no tabuleiro e torná-lo mais justo para ser jogado entre você e o operador institucional? E para te provar isso, eu quero te convidar para participar da Semana OED 2.0. Lá eu vou mostrar para você como os institucionais manipulam o jogo e você vai aprender a se livrar dessas armadilhas do dinheiro esperto. Clique no botão Saiba Mais e inscreva-se na Semana OED 2.0 do dia 28 a 30 de agosto. Eu te espero lá!